Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Fácil e Saboroso. Na receita de hoje nós vamos preparar esse macarrãozinho simples, essa receita fácil, saborosa, uma delícia. E se você gosta do nosso canal e acompanha nossas receitas, se inscreve aí, deixa seu like. Então vamos para a receita! Tá, aqui na panela eu deixei água fervendo e vou cozinhar duas xícaras de chá de macarrão fuzile, de acordo com a orientação do fabricante, você pode usar o macarrão que você quiser. Aqui na panela eu vou colocar um bom fio de azeite, vou refogar um pouco, meia cebola, vou colocar uma cenoura picada, meia abobrinha picada e vou temperar com sal e pimenta do reino. Vou misturar e refogar junto, em seguida coloco duas conchas do caldo do cozimento do macarrão, acrescento uma colher de chá de páprica, um tomate bem picadinho e agora é só colocar o macarrão. Não falei que a receita era fácil? É fácil, caprichada, fica incrível, muito bonita. Agora eu coloco o cheiro verde, monto aqui um prato bem generoso e tá pronto. E agora é só curtir e saborear essa delícia. Bom apetite, meus amigos, e até a próxima receita! Bom apetite, meus amigos, e até a próxima receita!